Música Oi É 3h15 da noite Todo mundo falou tchau Porque eu vou viajar amanhã Mas nunca vou Primeiro, a dobro Quase todo dia Todo dia a gente ia no parque O parque da Angélica Maria Angélica A minha correu todo dia Eu andei muito, muito Todo dia A vovó andou Mas ela ficava conversando com gente Que ninguém conhecia Ela fazia amizade com cega Minha mulher não tem vida Minha vovó também está aguardando bastante Mas a vovó também tem cofim Tá calor de manhã A tua amiga está indo atrás Com medo, Mia Minha Não tem mat Однако Tinha É Música 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 Teve um dia que eu mori no água de coco Fala de novo, o que é isso minha? Agua de coco No coco No coco Tá gelado? Tá bom Que delícia? Papai não quer Música Que deu comida pros patinhos Que deu comida pros peixinhos Foi ver o artesanato Que tem lá Música 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 Furou a orelha Dois furos na orelha Mostra pra cá Um, dois, três Mas ela furou rapidinho Não doeu Ela ficou bem Foi tudo bem Ai que nervosa Tatoagem dói mais? Tatoagem dói um pouquinho menos Só que demora mais Tatoagem é... Música Se eu trocar Se eu trocar dói Dói? Música 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 Gostou, Mia? Gostei. Muito bom, né? Esfirra aberta. Esfirra estava muito gostosa. A Mia foi na feira e comeu pastel de palmito. Caldo de cana. Bebeu gin. Adorou gin. Vai ficar bêbada. Peguei o pastel comprando com palmito. Que gostoso. Olha esse cachorrinho. Caldo de cana. Eu não posso acreditar Tá cantando? Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou realizar Quem sabe canta aí? Vai lá. Já queimada Vou faltar a fome Olha quem será que não vai tem sete pra cada homem Vai, Ari! Uh! Fui fazer tatuagem. Também fui contra. Essa eu não gostei, mas o corpo é dela, não é dela. Brincadeira, ficou muito bonita. Ficou lindo. Ficou lindo. Obrigada. E ele vai fazer tatuagem de rock como meu cachorro e... Então vai fazer. Vai fazer o que você falou. Vai fazer aonde? Depende. Depende muito da Milena se eu for falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu cabelo tá tudo doado, hein? Ai, eu tô de camisola? Pra quem você vai mostrar esse vídeo? Na internet inteira. Nossa! Não, vou me trocar. Primeira Mia fez o quê? Ela fez a unha, primeira. Ah, sim. Com a Maiana, que ela adorou ela. Olha aqui. Olha aqui. Vai comer bastante. Uau. Eu estou gravando a Maiana aqui também, porque ela faz linhas muito legais. Ele fez o roxo aqui. Nós fomos para o praça de novo. Eu com o ar do louco. Vai conhecer os amigos do Sarinha. E o Victorinho também. Aí acabou comendo o quê? Churrasco. E a vida é comer, comer, comer. É. Aí depois dormir. Engordar. De vez em quando sair pra brincar. Mas o resto é comer. Não, mas a Mia saiu. Bastante, né Mia? É, eu saiu. Música eu esqueci de falar uma coisa aqui eu fui para o caso de noemi com todos meus primos aqui tem sarinha vovô eu tô ouvindo os cachorrinhos tudo isso teve uma coisa que aconteceu que esqueceu de falar me dá um minuto e você vai ver tá vindo esse cavalo aqui tá vamos ver o o e chegou que você acha que vai acontecer tá vindo gente eu fui para andar cavalo andar cavalo com meu primo aqui tem nicolas tá limpando o cavalo vai pôr o vizinho para eu sentar que legal né na sua na sua opinião profissional vale a pena andar nela hoje ou esperaríamos amanhã um tapa na bunda do cavalo e solta ela ela tá sossegada agora gente agora eu quero um cavalo para mim olha que linda esse cavalo tá todo mundo fala obrigado para meu primo nicolas ele é um primo muito legal amo você foi para o jogo de palmeiras foi ontem tem um monte de vídeo mas primeiro eu quero falar um obrigado pra esse família aqui uma família muito maravilhosa eu não gravou aqui porque eu não teve meu celular mas eles fez tudo para nós e eu adoro esse família aqui eu te amo muito muito tem muita saudade deles nós ficou e aí antes de um jogo ficou o jogo de palmeiras na brinca porque meu pai vai gravar e aí o marcinho 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 meu amigo junto com meu primo joão paulo arrumar o chique pra gente no último dia da maior sorte e finalmente conseguimos ir e bem na frente do da linha de escanteio dava pra falar com o bandeirinha aquele ladrão dava pra falar bem pro jogador do santos né que a gente é bem educado né o marcinho é uma pessoa muito legal eu adorei é o marcinho foi muito gente fina com todos nós ajudou demais a gente foi um pessoal fantástico né ah tava muito legal todo mundo tava cantando foi um jogo muito legal a gente ganhou 1 a 0 e aí o 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